Do lado de fora da Câmara de Vereadores, muitos táxis parados, ônibus também. E do lado de dentro, nem se fala do monto geral. A polícia tentando conter os ânimos dos exaltados. É a votação do táxi compartilhado. De um lado os taxistas, do outro os motoristas de ônibus e por fim os vereadores. É a história táxi-lotação. Vamos acompanhar se essa história terá um fim hoje ou ainda vai exibir vários outros capítulos. Eu acredito que hoje essa novela chegue ao fim. Nós precisamos de 14 votos favoráveis e aprovando o táxi compartilhado a população ganha. Todo mundo ganha. Vai gerar muito emprego para muita gente. Então eu acredito que hoje acaba essa novela. Pois é, novos capítulos seguirão. A sessão foi suspensa por falta de coro, revolta geral. Taxistas e motoristas de ônibus. Uma briga que promete durar. E pelo jeito, com muito tumulto. Infelizmente, nós não vimos mais o porquê de continuar trabalhando. Até porque amanhã ou depois são pais de família que vão perder seus pós de trabalho. Tax é tax, coletivo é coletivo. E o que essa casa está querendo fazer aqui em nome de Jair Montes aqui? Palco político. Isso é um assunto jurídico que já foi resolvido entre as classes, entre o executivo e entre alguns parlamentares, Há 90 dias atrás, quando nós paralisamos a frota 100%, que entramos em um acordo de que eles teriam um prazo de 90 dias para passar para o aplicativo. Nós não somos contra aqui os tax, tax compartilhado, mas desde que respeite a lei. A lei do aplicativo garante a eles a fazer esse trabalho? Beleza. Mas coletivo aí não tem condições. O vereador culpa o poder municipal. O prefeito irresponsável, que falou que ia botar aqui um projeto de lei dos cartões corporativos, que esse está que se encheu de trabalho na secretaria, ele escondeu esse projeto e agora joga essa responsabilidade para a Câmara, que atribui ao executivo, não ao legislativo. E aí ele está se escondendo dessa responsabilidade e está aí o caos que está aí hoje. O outro fala da ausência dos parlamentares. Na realidade o projeto está em pauta para ser votado hoje, mas até agora nós só temos 11 vereadores na Câmara. Na realidade é um projeto polêmico, é um projeto bastante interessante para o povo de Porto Velho. Nós precisamos de 14 votos para poder fazer a votação. Então se não decoram, até agora o presidente não chegou e eu como vice-presidente não vou nem abrir a sessão. Enquanto os poderes não decidem, a confusão continua.